Eu vou começar contextualizando, mulher porradeira, urso-coruja, cérebro de quatro patas, elenco de peso, nunca confie num vigarista, nostalgia, em uma jornada como você nunca viu, aventure-se em um novo mundo, quais são as suas habilidades? Eu sou um planejador, é isso, eu faço planos, ele também toca laude, Dungeons & Dragons, honra entre rebeldes, domingo, dia 22, 8 da noite, no Telecine Pipoca.